Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Ó luz, ó Deus, trindade, ó unidade forte, na luz do sol que corre, a voz em nós responde, a voz de madrugada, de tarde vos cantamos, a voz da eternidade, louvar-se e impulsamos, ao Pai, ao Filho, glória ao Espírito também. Jesus Cristo é sacerdote eternamente. Segundo a ordem do rei Melquisedeque, aleluia. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito. Até que oponha os inimigos teus, como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião, vosso cetro de poder, pois Ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como ovário antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Na rosa destra está o Senhor, Ele nos diz, no dia da ira espargarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus Cristo é sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Aleluia! É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. Aleluia! Não a nós, ó Senhor, não a nós Não a nós, ó Senhor, não a nós Ah, vosso nome, porém seja a glória Porque sois todo amor e verdade Porque é o de dizer os pagãos Onde está o seu Deus, onde está? É nos céus que esse é o nosso Deus, ele faz tudo aquilo que quer São os deuses pagãos ou em prata, todos eles são obras humanas Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver Tem nariz e não podem cheirar, tem duvidos e não podem ouvir Tem mãos e não podem pegar, tem graça e não podem andar Nem o som sua garganta produz, com eles serão seus autores Que os fabricam e neles confiam Confia Israel no Senhor, ele é teu auxílio e escudo Confia e ará o Senhor, ele é teu auxílio e escudo Vós que deveis confiar no Senhor, ele é vos auxílio e escudo O Senhor se recorda de nós, o Senhor abençoa seu povo O Senhor abençoa Israel O Senhor abençoa Israel Abençoa aqueles que o temem Abençoa pequenos e grandes O Senhor multiplica a vós todos A vós todos também, os seus filhos Abençoa os sejões do Senhor Do Senhor que criou o céu e terra Os céus são os céus do Senhor Mas a terra ele deu para os homens Não vos ouvem os mortos, Senhor Nem aqueles que descem ao silêncio Nossos filhos, porém, lhe dizemos Ao Senhor desde agora e nos séculos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém É nos céus que está o nosso Deus Ele faz tudo aquilo que quer Aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Vós os grandes e os pequenos Aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor, aleluia Livra aos todos que o teu pés Vós os grandes e os pequenos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia De seu reino tão forte Nosso Deus onipotente, aleluia Resultemos de alegria Demos glória ao nosso Deus Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Eis que os anúncios não cordeiram Rei de vivos se aproximam, aleluia Aleluia, aleluia Sua esposa se enfeitou Se restriu de rio puro Aleluia, aleluia 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 Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é grande o Senhor, e é grande o Seu poder. Do céu o Espírito Santo em forma de pomba, desceu e sobre Jesus repousou, eis quem batiza com o Espírito Santo. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois Ele viu a pequenez de Sua serva, desde agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o Seu nome, Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam, demonstrou o poder de Seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de Seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos, acolheu Israel, Seu servidor, fiel ao Seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do céu o Espírito Santo em forma de pomba, desceu e sobre Jesus repousou. Eis quem batiza com o Espírito Santo. Louvor e honra a Cristo, que vive eternamente para interceder por nós, e que dá salvação àqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Vermes nesta fé, imploremos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Sol de justiça, ao cair desta tarde, nós vos pedimos por todos os homens e mulheres, para que vivam as alegrias da vossa luz, que não se apaga. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Conservai a aliança que selastes com o vosso sangue e santificai a vossa igreja, para que ela seja imaculada. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Senhor, do lugar em que habitais, lembrai-vos dessa vossa comunidade. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dirigi, no caminho da paz e do bom êxito, os que se encontram em viagem, para que cheguem ao seu destino com saúde e alegria. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Recebei, Senhor, as almas dos nossos irmãos e irmãs que morreram, e concedê-lhes vosso perdão e a glória eterna. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Recolhamos agora nossos louvores e pedidos com as palavras do próprio Cristo. E digam-os. Amém. 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 Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Oh, Virgem Mãe, Tu que és a Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas e seja o centro de nossas vidas. Amém.